Não vale a pena Não, não vale a pena Porque tudo é passageiro Ter muita fama e também muito dinheiro Não, não vale a pena Ah, o que adianta ser tão rico e não ter paz Eles vão em glória e bens materiais Se na hora da dor eles não podem te satisfazer Ah, vivo feliz e vou levando a minha cruz Não tenho bens materiais, mas tenho luz Minha casa é simples, mas tenho Jesus Não, não vale a pena Deixar-se enganar Fama e glória, tudo isto vai passar Não vale a pena Mas, se vale a pena em Jesus sempre confiar Há um tesouro lá no céu a me esperar Ah, o que adianta ser tão rico e não ter paz Eu amo em glória e bens materiais Se na hora da dor eles não podem te satisfazer Ah, vivo feliz e vou levando a minha cruz Não tenho bens materiais, mas tenho luz Minha casa é simples, mas tenho luz Minha casa é simples, mas tenho Jesus Ah, o que adianta ser tão rico e não ter paz Eu amo em glória e bens materiais Se na hora da dor eles não podem te satisfazer Ah, vivo feliz e vou levando a minha cruz Não tenho bens materiais, mas tenho luz Não tenho bens materiais, mas tenho luz Minha casa é simples, mas tenho Jesus Jesus